Bem vindos aqui a mais um vídeo, é por aqui? Não, 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 é por ali, espera aí, a gente já começa com a horta Atenção, este turbiais já foi filmado pelo Rico Fazeres, o nosso amigo Rico do gaming, foi há quantos anos? Dois anos, dois anos mais ou menos, mas podes acelerar, não é? Posso? Pode, vai, liga Quinta não, terceira Não proviso, olha a caixa Eu a querer estimar que esta malta pode acelerar, é segunda e terceira Segunda, dá ligado Pode ir terceira É pá, é um turbiais, não há muito, não há muito para dizer, é um turbiais a ser um turbiais Isto é a mesma coisa que irmos à Toys R Us com os nossos putos, mas à Toys R Us Olha estes neckings todos, sabes quais vais levar? Nenhum Não vais levar? Nenhum Isto é o que esta malta me faz Minha parte de espécie, fiquem bem Tudo bom para vocês e apoiem o nosso amigo Vou dar só um gasinho de segundo e depois a gente já faz ali para parar, pode ser? Ok Gas! Eita boa! Tá top! Tá top!